O que esse fenômeno do fake news mostrou para a gente? Que as pessoas apropriaram a tecnologia, as pessoas apropriaram formas de se criar informação, e o que a gente tem? A gente tem essa coisa maluca de fake news. Eu vi no WhatsApp as pessoas criando, tendo acesso à edição de foto rápida, que o meme aqui, o meme ali, e em cinco minutos uma fake news viraliza. Isso não é para demonizar que a apropriação da tecnologia é a melhor forma. É sim, mas se há alguma coisa aí que a gente está perdendo, ou que a gente não trouxe, o que falta mais? A gente conseguiu trazer a tecnologia para muita gente, a gente conseguiu trazer essa literacia para muita gente, o que falta? Então existe um fator aí que está faltando. O que, para a gente que está na antropologia, o pessoal que está na sociologia, os estudos críticos, o fator que falta é justamente você trazer essa educação crítica para as pessoas. Então quando você tira esse poder de raciocínio das pessoas para poderem usar a tecnologia de uma forma que venha trazer o bem, então a gente está fadado a retirar o mal. Então, por isso que a gente vê questões de Facebook, essas novas, a Amazon, todas essas pessoas ou vieram do mercado financeiro, como o Jeff Dessons, ele vem do mercado financeiro, ou o pessoal da assistência da computação, como o Mark Zuckerberg, que não tem a menor noção, o menor dato de entender a sociedade. Hoje, nós temos um cientista da computação extremamente ignorante às questões sociais e humanas, tendo um impacto gigantesco nas nossas vidas. Independente de você ser usuário de Facebook ou não, de Instagram ou não, de WhatsApp ou não, porque eles influenciam políticas que já afetam a nossa vida, querendo ou não você fazendo parte dessa plataforma. Então, esse é o grande problema. É um pouco meio distópico nesse sentido. Como é que você consegue quantificar o benefício de uma aula de antropologia, de uma aula de sociologia? Como é que você monetiza isso? Você não monetiza, até porque essa aqui é a nossa forma de pensar, está completamente errada. Parece que tudo tem que ser reduzido ao capital. Esse é o grande problema de você reduzir tudo ao capital, porque o que não é feito para ser reduzido ao capital perde a relevância, perde a importância. Infelizmente, a minha tese de doutorado foi justamente centrada nos usos mundanos da tecnologia. Ou seja, existe esse pensamento que a única forma de se usar a tecnologia para empoderar os marginalizados é se eles forem buscar emprego na internet, se eles ficarem fazendo pesquisa no computador, se eles fizeram dever de casa, trabalho acadêmico. Mas olha que coisa importante. Nós aqui não passamos nem 10% do nosso tempo fazendo isso. Por que a gente tem que esperar isso das populações marginalizadas? E outra, existe um ganho que vai muito além desses usos instrumentais. Eu falo muito assim nas ansavelas, por exemplo, eles usavam o chat do Facebook como uma forma de furar a censura do tráfico de drogas, por exemplo. Então quem está de fora acha que a pessoa está usando o Facebook para ficar ali, vagabundeando. Na verdade, não. Estava mantendo as suas relações por um canal seguro. Hoje, você acreditar na ciência virou uma contracultura. Você acreditar na decência humana virou uma contracultura. Você acreditar na irmandade, no coletivismo, virou uma contracultura. E eu volto na questão cristã porque é uma coisa que tem sido evocada muito forte nos neopentecostais e nos evangélicos no Brasil, que é uma coisa meio maluca, fanática. Então, que Jesus foi? Um Brasil que ainda se esperava, acho que em Portugal também, eu nasci criado como católico. Então, que Jesus é esse que mudou do nada? Não é um Jesus que eu conheci quando eu cresci, sabe? Então, se até o catolicismo raiz, virou uma contracultura. Na verdade, eles deviam ser a referência para a contracultura ali. Então, isso, tanto essa questão da escola, das formas normais de cultura, virar a contracultura, é muito perigoso para a gente como sociedade porque a gente está indo para trás. Porque enquanto isso deveria ser um ponto de partida para a gente criticar, para novas formas de pensar, para novas contraculturas, a gente retorna para o que já foi dito no passado. É uma coisa interessante ver que segue meio àquele pêndulo da política. O que a extrema-direita faz? A extrema-direita vai para a extrema-direita, o pêndulo vai para a extrema-direita. E existe essa falácia, esse mito que, ao voltar à extrema-direita, o pêndulo volta para a extrema-direita, para a esquerda. O que não é. A extrema-direita, na verdade, agora, já é a centro-esquerda. Então, a extrema-direita tem como política fazer esse shift do espectro político de que o que antes era considerado centro-esquerda, agora é a extrema-esquerda, porque o novo normal, o new normal, agora acredita que a extrema-direita, agora é só a direita. Então, esse é o problema da contracultura também. O que a gente achava antes como essa base normal de cultura, hoje é vista como contracultura, o que impede formas mais progressistas de fomentar uma contracultura mais radical, mais voltada, sabe? Coisa que a gente nem sabe. Então, a gente perde muito dessa questão criativa, dessa questão de ver novas formas de desenvolver a sociedade e acaba virando tudo um saco, uma coisa muito chata, sabe? Uma mulher que se preze não pode aceitar as coisas que o Bolsonaro fala, que o Trump, em fato, o Trump fez, o Bolsonaro falou em rede nacional que ele teve quatro filhos e na quinta tentativa ele fraquejou e nasceu uma menina. Absurdo! É, em rede nacional. E as pessoas estão ok com isso, sabe? Isso é de uma... Não consigo nem expressar indignação com uma declaração dessa. A gente está virando uma sociedade extremamente binária, né? Ou você é ou você não é, né? Então, isso é prejudicial porque hoje, principalmente no Brasil, ou você é Bolsonaro ou você é petista, né? do Partido dos Trabalhadores. Ignora completamente setores da esquerda que foram extremamente críticos do Lula e do PT. Ignora uma grande parcela da direita que despreza o Bolsonaro, sabe? E o engraçado é que essa binaridade acabou sendo estendida para todos os campos do pensamento. Então, por exemplo, se você não acredita... Se você dissemina qualquer tipo de crítica ao Bolsonaro, você é antipatriota. Você é antipata, antinação. Você é um inimigo. Se você é a favor da... Se você é contra a cloroquina, você é antipatriota. Você é antipolsonar. Não quer dizer que você está segurando na ciência e esperando uma resposta mais assertiva. Então, existe sim. Ficou sempre essa coisa do nós contra eles, né? O Jason Stanley fala muito sobre isso no livro dele, né? Como o fascismo funciona. Porque é uma tática do fascismo você cria sempre um inimigo. Porque você mantém a sua base extremamente motivada a lutar por você e para os seus ideais. Então, é uma coisa que o Bolsonaro faz muito bem. Ele está constantemente atrás de um inimigo. Ora é a mídia, ora é os antipolquina, os cloroquiners que a gente tem chamado. O pessoal está fazendo quarentena agora, virou um inimigo brasileiro. Olha que loucura. Então, realmente assim, você fala muito bem que está muito standard, né? Está muito padrão essa forma de pensar. Cara, é muito chato, porque se você propõe uma forma de pensar nova, você é excluída do debate político. Porque você tem que tomar uma posição a favor ou conta. Não tem uma coisa ali, não é nem questão de meio tema, mas uma questão diferente em opinião. Se esse pessoal soubesse o quanto a gente se bate, se mata dentro das universidades, eles nunca falariam isso, né? E isso é o bonito da universidade, porque a gente está o tempo todo debatendo. Mas o bom é que o debate sempre tem que ser fundamentado em argumentos, em fatos. Mesmo até uma teoria filosófica, ela precisa ter uma fundamentação ali realista. As pessoas não soltam as coisas porque estão na cabeça delas, né? Então, isso que eu queria, de repente, até na minha visão utópica, é que a gente pudesse proporcionar na sociedade como é ser maior acesso à informação. Então, a gente está vendo que mais informação não significa sociedade mais informada. Pelo contrário. A gente está vendo, assim, as pessoas não sabendo navegar nesse mar de informação. se sentem perdidas, se apegam naquilo que vem a sustentar os seus preconceitos e os seus ideais, que nem sempre são os menores ideais. E aí, a gente cria essa sociedade polarizada. Você vê muito bem isso nos discursos em mídia social. A pessoa vai lá no Facebook, manda uma opinião, aí a pessoa discorda completamente, aí coloca o link. Sempre tem um link acompanhado, né? E hoje em dia, se acha link para tudo na internet, né? Então, fica um ali, um debatendo a cara do louco, ninguém se entende, no final das contas, as pessoas saem do debate sem acrescentar nada a nenhum dos lados. E isso não é debate, né? São pessoas gritando umas nas outras, se apegando às suas referências, que são esses links, essas páginas de internet maluca que existem, e pronto. Então, assim, a gente parou também de debater. até porque vale a pena também deixar isso aqui muito claro que essas plataformas não foram desenvolvidas para promover debate. Twitter, não, Twitter é uma coisa louca, cada um gritando ali, cada um, né, não sei o que você quiser. Twitter foi, o design dele é feito para essa coisa, broadcast, né? O Facebook era uma plataforma inicialmente interessada a relações românticas, né, tipo Tinder. Hoje é uma plataforma de comercial, e essa folha de comercial não é uma coisa de mão dupla, não, é só a empresa vendendo para você, né, você não vai vender para a empresa. Então, assim, não existe democracia que se preze, debate que se preze, e plataformas que dominam a nossa sociedade, que não prezam pelo debate. Essas tecnologias não foram desenvolvidas para o debate. Essa é a questão da individualização das pessoas. As pessoas estão apropriando a tecnologia para se individualizar mais. O que é triste, né?